Debate Essencial Debate Essencial com Edno Pimentel Boa tarde, hoje é 31 de janeiro, estamos aqui para mais um programa, um debate essencial. Vamos falar pela terceira vez este ano sobre o Orçamento Geral do Estado 2023 com o pendor para o peso do setor social. Temos como convidados, a quem nós passamos a saudar, Bongo Manuel, que é chefe do Departamento de Programação Macrofiscal do Ministério das Finanças. Muito boa tarde. Boa tarde, caro jornalista, e um boa tarde extensivo a todos os radioaventos. Também temos em estúdio o economista Mateus Maquiade. Muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, boa tarde, Radioessência, boa tarde, Angola. Pois bem, e também temos como convidado o Jones Dembo, que é chefe do Departamento dos órgãos de soberania da Administração Central não-satorial, a quem também agradecemos. Muito boa tarde. Boa tarde, Bimentel. Boa tarde, nossos ouvintes da Rádio Essencial. Pois bem, importa recordar que o Orçamento Geral do Estado 2023 foi já aprovado na Generalidade 16 deste mês, com 117 votos a favor, 18 contra, favoráveis no caso do MPLA e do Partido Humanista Angolano, 80 contra da UNITA e 4 abstenções do PRS e da FNLA. Este diploma comporta receitas estimadas em 20,1 bilhões de coanzas e fixa despesas em igual montante. Esta discussão na especialidade também já está prevista para o dia 13 de fevereiro, no próximo mês, e vai ser então submetida já na plenária para a votação final global. Portanto, hoje temos aqui, mais uma vez, a justificar a presença deste tema para falarmos um bocadinho daquilo que é o interesse público, sobretudo o peso que este orçamento atribui ao setor social. Vou passar aqui a palavra, vou começar com Bongo Manuel, que é o chefe do Departamento de Programação Macrofiscal do Ministério das Finanças. O que é que normalmente se tem levado em conta para a distribuição das despesas e receitas do OGE? Bem, boa tarde mais uma vez. Primeiramente, antes de tocar nesse tema, se calhar seria bom fazer aqui um enquadramento sobre o próprio processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado. Na verdade, o Orçamento Geral do Estado, no âmbito do processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado, assume-se um conjunto de pressupostos macroeconômicos de referência. Nós estamos aqui a falar da taxa de câmbio, da produção petrolífera, do preço do petróleo. Estamos aqui a falar também da perspectiva de crescimento da própria economia. Estamos a falar também da inflação. Se calhar podia, em jeito de enquadramento, discorrer um pouquinho sobre os números que nós temos em termos de pressupostos. Para esse Orçamento Geral do Estado, a proposta do Orçamento Geral do Estado está a ser discutida a nível da Assembleia Nacional, em termos de pressupostos, nós temos uma previsão, ou meta, nesse caso, de inflação de 11%, 11,9%. Temos uma perspectiva de produção petrolífera de 1 milhão e 180 mil barris ao dia. Temos também, ainda a título de pressuposto, uma perspectiva de crescimento de economia global de 3,3%, sendo que esse crescimento deve ser influenciado tanto pelo setor petrolífero como não petrolífero, sendo que, para o setor petrolífero, a perspectiva, incluindo o gás, um crescimento de 2,98%, e para o setor não petrolífero, um crescimento de 3,4%. Pronto, em jeito de enquadramento, com esses pressupostos macroeconômicos de referência, estima-se as receitas, porque, na verdade, no orçamento, o que se faz? Estima-se as receitas e fixa-se as despesas. Estima-se as receitas e, tendo em conta o nível de receita estimada, aí fixa-se as despesas. Daí a necessidade de termos em conta esses pressupostos. Agora, para a questão da distribuição da despesa, há um conjunto de fatores que são tomados em consideração. Primeiro, deixa-me esclarecer que nós temos duas perspectivas de distribuição da despesa. Temos uma perspectiva mais setorial, ou territorial, nesse caso, e depois temos uma perspectiva, eu não sei se chamaria aqui global, porque, na verdade, o que acontece é estimado, com base nesses pressupostos, olhando também para a trajetória, a perspectiva da trajetória das finanças públicas, estamos a falar aqui da sustentabilidade das finanças públicas, é olhado para os indicadores fiscais. Em função disso, e tendo presente as receitas, conforme eu disse previamente, fixa-se o nível de despesas e o Ministério das Finanças, juntamente com os setores, trabalham nas propostas orçamentais, sendo que os setores, nesse caso, trabalham nas propostas, assim, de mais para baixo, para cima, e depois remetem para o Ministério das Finanças para a consolidação, enquanto órgão central do sistema orçamental. Acho que a atitude de enquadramento é isso. Agora, temos também a questão, e como eu dizia, da perspectiva territorial. No âmbito da perspectiva territorial da distribuição da despesa, é tomado em consideração um conjunto de fatores, como a própria densidade demográfica, a perspectiva de inflação e por aí fora. Portanto, esses, assim, em linhas gerais, são os fatores que são tomados em consideração. Provavelmente, o meu colega Jones poderá complementar, caso me tenha escapado alguma coisa. Obrigado. E é mesmo para o Jones que nós vamos falar, Jones Dembo, mais uma vez o chefe do departamento dos órgãos de soberania da administração central não setorial, a quem nós também damos a palavra para as primeiras considerações, considerações, perdão, relativamente ao Orçamento Geral do Estado de 2023. Obrigado, Pimentel. O meu colega, de facto, já adiantou, não é? Aquilo que é o Orçamento Geral do Estado de 2023. Mas, em poucas palavras, o que eu poderia aqui adiantar aos nossos ouvintes, nós estamos perante a um instrumento de programação financeira do Estado, que, de certa forma, tem uma natureza jurídica, política, não é? Porque é um instrumento que deve ser aprovado pelo Parlamento e também econômico. Econômico, sobretudo, porque é um instrumento usado pelo Estado para suavizar em si a própria economia. O meu colega esteve aqui a referir sobre os critérios de definição da despesa, de uma forma geral. Portanto, de qualquer questão da inflação, questão da densidade territorial, eu penso que é importante que nós esclarecemos aos nossos ouvintes como é que, na verdade, ocorre o processo de preparação do orçamento. Portanto, o processo de preparação do orçamento, não obstante, nós não temos ainda aquilo que futuramente os nossos ouvintes e a Rádio Essencial poderá depois nos convidar, talvez, para abordarmos aqui sobre o instrumento de planeamento fiscal do meio de prazo. Mas, quero aqui referir, na verdade, o processo de preparação do orçamento é um processo articulado entre o Ministério das Finanças e os órgãos de tema orçamental. O ponto de partida parte, naturalmente, na definição daquilo que são os pressupostos macroeconômicos. São esses pressupostos que vão definir o limite total ao envelope de recursos para financiar a despesa. Quer a despesa fiscal, quer a despesa financeira. Quer a despesa financeira, estamos a falar concretamente da dívida, juros e amortizações. Portanto, o processo, uma vez definido o envelope total de recursos, o exercício inicial do Ministério das Finanças consiste na definição de plafões ao limite preliminar de despesa. São esses limites que, posteriormente, entram em discussão, junto com os órgãos, num processo de negociação e articulação, em função das necessidades setoriais objetivas de cada departamento ministerial, governo provincial e demais órgãos do sistema orçamental. Portanto, a nível dos órgãos de gestão local, o meu colega referiu que a questão da necessidade populacional é um fator muito importante que é tomada em conta. A questão, porque o que nós verificamos, por exemplo, se nós procurarmos fazer aqui uma relação entre a população e o nível de despesa de cada província, veremos que, na verdade, províncias ou locais com maior população tendem a ter também maior despesa, não é? O que, na verdade, aqui dá uma indicação da necessidade de provisão da necessidade de provisão de bens e serviços públicos. Portanto, além da questão da necessidade populacional, é igualmente a que leva em conta o índice de pobreza multidimensional, que é um fator também importante tomar em conta da definição dos limites de despesa. Pronto. Penso que, em poucas palavras, brechas palavras, né? Com ponto de partida, são essas questões. Vou também dirigir aqui a palavra a Maquiadi, no caso, Mateus Maquiadi, que é economista. Quando se fala de Orçamento Geral do Estado, assim, de uma forma geral, como é que se pode levar a compreensão da população do que é que se está a falar? Quando a população, digo, quer os professores, quer, porque nem toda a gente sabe o que é isso Orçamento Geral do Estado, quer os zungueiros, quer o técnico, não é? De toda a comunidade. Que perceção é que se pode ter ou como é que a população deve entender desse assunto? O que é que se está a falar quando se está a falar de Orçamento Geral do Estado? Ok. Deixa-me lá ver, deixa-me lá pensar como eu consigo clarificar isso. Orçamento é o quê? É previsão. Quer seja, do ponto de vista mais pessoal, a nível das finanças pessoais, quer seja, a nível de política macroeconómica. Por exemplo, o Orçamento Geral do Estado é simplesmente o quê? Um documento que tem pendor jurídico, como o colega Jonas já disse, que estima, não é? Que faz uma previsão entre receitas e despesas. Para os cidadãos, quando se fala do Orçamento Geral do Estado, se calhar a primeira ideia que tem que vir à mente é o que se pretende ou o que o Executivo deve fazer ou deverá fazer ou perspectiva fazer num determinado ano para o qual o Orçamento Geral do Estado ou o Orçamento tem referência. No final do dia, o quê? É o principal instrumento de programação e de execução por meio da qual a política económica do Executivo é efetivamente projetada. É a projeção do setor social, a projeção de todo um conjunto de setor da economia. Pois bem, e qual é o impacto ou a necessidade de se saber de facto o que é o Orçamento Geral do Estado porque quando nós olhamos para isso dá a impressão que é um tema bastante esdrúxulo e que as pessoas não têm sequer noção do impacto que isso ou da importância que isso tem nas suas vidas ao longo de um exercício económico. Ok. Bem, primeiro, eu preciso dizer que nós temos níveis de detenção financeira relativamente baixos ou muito baixos se assim posso dizer e quando eu como cidadão tenho noção do que é efetivamente o Orçamento Geral do Estado e acompanho, por exemplo, o Orçamento como tal e depois também acompanho as contas nacionais ou as contas contas nacionais não peço desculpas as contas gerais do Estado e faço uma comparação eu consigo primeiro medir o quê? Os níveis de execução das despesas quanto o Estado foi eficiente se projetou e se efetivamente gastou em quê e depois, por exemplo, se for um cidadão da província olhando o Orçamento Geral do Estado eu consigo saber quanto é que a minha província vai efetivamente se beneficiar quais são os setores que o Estado traz como prioridade e se calhar também dar uma opinião ou reivindicar aqui um direito esse é se calhar a parte muito mais é muito mais importante e como temos níveis de literacia e finanças infelizmente as pessoas não sabem disso não é? E é preciso fazer aqui um processo de educar e ensinar as pessoas a importância do Orçamento Geral do Estado sobre a forma ou no sentido de que as pessoas possam efetivamente reivindicar de outros porque nós temos aqui uma dificuldade do chamado accountability o Estado já teve e ainda tem tido muitas dificuldades de prestação de contas se calhar é pelo fato de nós como cidadão pouco exigirmos prestação de contas é nesse sentido Pois bem vou dirigir novamente a dirigir-me no caso a Bongo Manuel falou aqui de alguns pressupostos entre os quais o preço de referência do petróleo e também a inflação que se pelo que disse vai diminuindo ao longo dos anos no relatório de fundamentação deste ano o governo mostra-se também preocupado ou pelo menos diz que está preocupado com o cenário de incertezas do contexto internacional mas escreveu ainda assim o barril do petróleo a 75 dólares é certo que há várias instituições que colocam preço médio na casa dos 80 entretanto vão ainda lançando alertas também sobre possíveis instabilidades por causa mesmo do que vai acontecendo um pouco para o mundo porque é que o governo acha que se trata de uma medida bastante conservadora bem realmente é uma pergunta pertinente pronto eu acho que acabou também de certa forma apresentar alguns indícios de resposta da mesma pergunta o preço do petróleo realmente é uma variável importante na formulação de medidas de política econômica a nível nacional considerando o peso que o setor petrolífero tem para a nossa economia só para termos uma ideia o setor petrolífero representa mais de 90% das nossas exportações representa representa mais cerca de 26% do produto nacional bruto estamos a falar em termos nominais e representa por aí em volta de 53% das receitas fiscais é um elemento fucral na formulação da nossa política macroeconômica no entanto aqui o meu colega do painel fez menção de alguns elementos e o Jones também fez questão de referir alguns elementos relativamente à implementação da política econômica e social o que que acontece para a previsão do preço do petróleo naturalmente deve ser tomado por conta dessa exposição que a nossa economia tem ao setor petrolífero deve-se tomar em conta um conjunto ou seja deve-se proceder um conjunto de análise e antes de definição desse preço naturalmente consultou-se várias agências especializadas e eu posso mencionar aqui alguns exemplos com as respectivas projeções do preço do petróleo em outubro em outubro o Fundo Monetário Internacional na sua perspectiva de preço para 2023 tinha 85 dólares por barril ainda em outubro o Banco Mundial tinha uma perspectiva de preço de 92 dólares por barril 92 e ainda em outubro tinha também a Barclays que é um banco que tem uma perspectiva de preço de 98 dólares em novembro em novembro a Energy Information Administration que é uma agência dos Estados Unidos previa um preço para 2023 todos esses preços que eu estou aqui a referir são para 2023 de 95 dólares por barril e ainda em novembro a Bloomberg tinha um preço de 92 dólares por barril em dezembro essa mesma agência norte-americana mês passado nesse caso previa um preço de 92 ou 93 para 2023 e ainda também tivemos uma pesquisa que foi feita pelas Reuters e onde foram é um inquérito na verdade foi feito a cerca de 30 especialistas do setor petrolífero e a conclusão que chegou é que a perspectiva de preço que esse inquérito apontava para 2023 é de 89 dólares portanto nós estamos aqui a falar de números e o orçamento geral do estado essas agências perdoem interromper essas agências e organizações internacionais tinham em conta a realidade angolana quando faziam essas estimativas a definição ou a projeção dos preços do petróleo é feita com base em vários elementos a nível mundial que afetam quer a procura do petróleo como a própria oferta então todas essas variáveis relevantes que afetam nesse caso essas duas passas-redondâncias variáveis foram tomadas em consideração e fruto disso é que chegaram à conclusão que o preço segundo as perspectivas de cada uma dessas agências seriam aquelas e pronto nós olhamos para esses números conforme eu ia dizendo nós olhando para esses números conseguimos concluir claramente que o preço do petróleo de referência da proposta do orçamento geral do estado está abaixo de todas esses benchmarks aqui só para dizer que o preço mínimo nesse benchmark é de 85 e o preço do hoje é 75 nem o preço mínimo chega o preço máximo é de 98 do seu ponto de vista não existe um excessivo otimismo por parte do governo nós não estamos a falar de otimismo porque o otimismo seria para nós chamarmos de otimismo temos que ter uma base de comparação e nós aqui temos uma base de comparação e a base de comparação que nós aqui apresentamos e há vários estudos por aí fora também a base de comparação que nós aqui apresentamos demonstram claramente que o preço está abaixo dessas referências atenção são agências especializadas a questão é que há uma previsão das agências internacionais de que a produção mundial de petróleo possa também observar uma queda entre fevereiro e março deste ano se a produção de petróleo tiver uma queda estamos aqui a falar de um choque negativo do lado da oferta e havendo essa queda não sei se isso diz na perspectiva global se for na perspectiva global mantendo a procura naturalmente o preço vai disparar e aqui deixa-me só complementar que que não só pronto tendo em conta a exposição que o setor que a nossa economia tinha o setor petrolífero que é conhecido e apresentei alguns factos estilizados há também que a preocupação de garantir nesse caso a estabilidade macro por exemplo se vocês olharem nessa proposta do orçamento geral do estado por conta mesmo da volatilidade do preço do petróleo apresenta-se aí como uma das medidas que é a criação de enquadramento jurídico para que se possa naturalmente dar corpo para as operações de hedging nesse caso estamos a falar de hedging do preço do petróleo hedging da taxa de câmbio e por aí fora na verdade são coberturas se for para o preço do petróleo se o preço do petróleo fixado por exemplo hoje for 50 dólares vou dar um exemplo assim para nossos rádio ouvintes também perceberem o hedging o que ele faz assumimos que que se desenha uma proposta de um hedging de 50 dólares quer dizer se o preço do petróleo estiver abaixo de 50 dólares ainda assim eu sou compensado para materializar as minhas despesas equivalentes a 50 dólares nesse caso seriam as receitas receitas relacionadas a 50 dólares portanto há essa preocupação porque conhecemos a volatilidade o impacto da volatilidade do preço do petróleo não somente sobre a economia internacional mas também para a nossa economia nacional e paralelamente também há programas que visam naturalmente de reformas que visam naturalmente alargar a base tributária que estamos a falar mais para um pendor mais para a receita não petrolífera com visa garantir resiliência à economia a esses choques com destaque particular para o choque do preço do petróleo também tem a mesma perspectiva sim, quer falar Matheus Macchiadi bem, eu queria só dar aqui um pronto, adicionar aqui algumas coisas relativamente à pergunta que o Edno fez em termos de pressuposto eu acho que o Orçamento Geral do Estado tem pressupostos que eu pessoalmente considero bastante plausíveis e outros que eu considero se calhar não plausíveis quais são as plausíveis? vou só aqui para não me estender e não roubar o tempo todo vou me estender para o tema do preço do petróleo e depois o tema da produção como disse o Bongo o tema do preço do petróleo o pressuposto é para mim plausível e se calhar talvez conservador conservador se considerarmos toda essa toda a atual conjuntura do mercado internacional do petróleo porque hoje grande parte das previsões se forem a Bloomberg maior parte das casas de previsões os grandes especialistas eu pessoalmente digo isso porque tenho acompanhado every single day todos os dias o mercado do petróleo dizem que em média o consenso o preço em média pode terminar por volta dos 86 89 89 88 portanto o T75 no orçamento geral do estado como pressuposto realmente faz sentido faz sentido porquê? porque parte dessas ou grande parte dessas previsões estão atreladas aquilo que ainda tem acontecido na China na China está como vai não vai vai não vai com o tema da política zero Covid mas principalmente com o tema Ucrânia Rússia Rússia Ucrânia porque o ano passado do 2022 que a COV esperava-se que a Rússia cortasse tivesse feito um corte de produção mas a Rússia não fez porque grande parte da produção que a União Europeia deixou de consumir a União Europeia tinha a grande dependência do petróleo bruto e mesmo derivados do petróleo vindo da Rússia estamos a falar de uma 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 esse petróleo foi foi realocado ou foi destinado ou redimensionado para a China Índia e Turquia ou seja a Rússia não teve que diminuir efetivamente sua produção para esse ano espera-se que haja em parte não é menos oferta de petróleo em termos líquidos ou seja é provável que a Rússia comece já a enfrentar alguns problemas no que diz respeito a fornecimento de petróleo por duas razões primeiro pelo embargo que foi colocado foi posto pela União Europeia aos produtos petrolíferos não ao petróleo bruto rússio em 5 de dezembro mas também pelo novo embargo que vai ser colocado no 5 de fevereiro isso também está aqui a fazer e depois tem aí o limite de preço que foi estabelecido toda essa toda essa conjuntura vai então fazer com que o preço suba na verdade já começou a subir na semana passada sexta-feira atingiu um máximo de 88 dólares e essa semana está ligeiramente a baixar por causa do tema das taxas de juros os bancos centrais vão já começar a se reunir mas eu também tenho acompanhado o Pepe e vejo que o Pepe está ligeiramente bastante confortável e é bem possível a reunião vai ser feita já amanhã o Pepe não vai mexer na produção porque um preço a 84 86 faz realmente todo sentido quanto ao tema da produção queria dizer é ligado à produção mas vamos deixar que termine quanto ao tema da produção é aí que eu por acaso tenho uma opinião diferente olha o petróleo é um recurso exaurível se tu não tens novos investimentos a produção naturalmente tem que cair se forem olhar aliás tem aqui os dados do Ministério das Finanças se forem olhar os dados do Ministério das Finanças e acompanhar dentro do mercado vamos perceber que há poucos investimentos ou novos investimentos em fase de FID Final Investment Decisions e eu sei que só o bloco 0 e o bloco 15 06 é que deverão ter aumentos de produção próximo mais ou menos no terceiro e no quarto trimestre e esse aumento de produção não vai necessariamente ser tal que gere não é é compensa aquela parte natural de queda da produção e depois tem aqui o fato de acho que todos nós sabemos disso o bloco 17 vai ficar mais ou menos interrompido entre fevereiro e março sobretudo em março e é possível e vai ter uma redução de 200 mil barris dias 200 mil barris dias e depois é o principal bloco acho que 40 ou se não estiver errado corrija-me se estiver errado mas eu sei que são 40% de produção de exportação que é feita a Angola que vem efetivamente do bloco 17 então eu acho que a produção petrolífera deverá estar próxima de 1, 0, 8 não é e isso isso traduz o que? Isso traduz uma contração do setor petrolífera em volta de 5 por se dizer agora caso o preço esteja onde esteja por volta de 86% há aqui uma espécie de contrabalanço em termos de produção eu acho que eu não concordo digamos assim tenho uma opinião relativamente muito diferente vou falar aqui com João Desdembo esses pressupostos esses contratempos posso assim dizer foram levados em conta estão a ser levados em conta na projeção ou seja na realização desse orçamento essas projeções de indicações de que haverá uma queda na produção petrolífera por conta mesmo do bloco 17 que está que digo operado pela Total Energy está a ser levado em conta esse aspecto? Naturalmente Pimentel pois conforme o colega já tinha referido a definição de pressupostos é um processo articulado não apenas pelo Ministério das Finanças mas participa também outros departamentos ministeriais responsáveis em si pela política econômica do Estado portanto foi definida a produção como tal naturalmente existem riscos conforme referiu e o governo tem estado a agirar programas de aumento da produção aqui podemos destacar a estratégia de hidrocarbonetos em 2025 e naturalmente tem como objetivo o aumento da produção petrolífera além da questão do risco associado ao setor petrolífero que poderão aqui impactar de certa forma a execução do orçamento e a sua estabilidade estamos aqui também a falar das medidas no lado do setor não petrolífero que de certa forma vêm para procurar ajudar esse risco que o setor petrolífero pode apresentar Pois bem só para complementar sim pronto eu respeito a opinião do meu colega do painel mas para a perspectiva de 2022 naturalmente é feita uma comparação é feita uma comparação líquida uma comparação líquida se de um lado tens a declínio da produção o meu colega do painel Jones fez referência de um instrumento de meio prazo que é a estratégia de exploração de hidrocarboneto de 2019 2025 ou 2020 2025 que na verdade visa minimizar essa queda da produção mas foram aprovados um conjunto de instrumentos que também a partir de 2018 a própria reorganização do próprio setor petrolífero tirou-se a função da concessionária da Sona Angola para a Agência Nacional de Petróleo e Gás com vista a dar maior foco e dinamismo ao próprio setor e deixando assim a Sona Angola no desenvolvimento da atividade core mas voltando para o orçamento geral do estado a proposta do orçamento geral do estado para 2020 quando é feita a projeção da produção é feita a projeção líquida é a projeção líquida se de um lado há declínio do outro lado nós estamos a falar que há que há incremento e aqui só para referir por exemplo para 2023 a perspectiva se incremento a nível do bloco bloco 1506 na barra 06 na ordem de 8% perspectiva também incremento do próprio bloco 15 8.24% e de outros blocos portanto quando é feito o balanço líquido a perspectiva é de que haverá naturalmente esse incremento na produção petrolífera de um milhão para um milhão nesse caso e 180 mil barris ao dia Pois bem falou em instantes sobre alguns pressupostos não sei se a perspectiva via mesma dos critérios o que é que se pensa quando se olha para a definição quer das receitas quer das despesas na verdade esse é um dos aspectos que nós gostaríamos que trouxesse aqui a discussão também e foi um dos pontos que o Ministério das Finanças gostaria muito de esclarecer Bem pronto conforme eu fiz menção inicialmente define-se esse conjunto de pressupostos que eu disse a princípio que é o preço do petróleo define-se a meta de inflação que nós temos para 2023 que é de 11,9 inflação média define-se também define-se também a taxa de câmbio naturalmente por conta de encontro desses pressupostos todos então vê-se aí mais ou menos qual vai ser a taxa de câmbio e depois a inflação esses pressupostos todos servem para estimar a receita porque nós temos receitas inclusive estamos a falar do crescimento da economia em termos nominais estamos a falar do PIB nominal temos receitas que dependem por exemplo da taxa de câmbio a receita petrolífera por exemplo nós quando exportamos o petróleo nós exportamos o petróleo em dólar o petróleo é cotado em dólar e havendo uma definindo uma taxa na verdade é definido calculando uma taxa de câmbio em função dos pressupostos tem-se um nível de receita petrolífera que em dólar depois é convertido para quase e temos outros impostos impostos não petrolíferos por exemplo que dependem de outras variáveis portanto estamos a falar de um conjunto de variáveis que concorrem para a previsão da receita total aqui refirmo concretamente da receita fiscal e depois feito esse exercício temos a apurada as receitas fiscais aqui estamos a falar a receita de imposto imposto petrolífero não petrolífero e outras receitas fiscais como as taxas emolumentos e por aí fora e assumindo também aqui a receita de financiamento porque não só a receita hoje não compõe apenas não é composta apenas de receitas fiscais mas também temos receitas de financiamento temos inclusive a própria receita financiamento externo financiamento externo interno temos a receita de financiamento externo e em função de tudo isso fixa-se aí o limite de despesa porque antes inclusive de fixar os limites de despesa tirando a receita de financiamento é olhado para a trajetória fiscal porque não se pode apenas definir despesa sem saber se a política fiscal está a ser conduzida de modo sustentável o que eu quero dizer com isso se nós aumentamos se há cobranças a serem feitas efetivamente que possam garantir que o orçamento seja sustentável não na verdade o que eu quero dizer eu vou dar um exemplo prático eu enquanto cidadão não posso assumir despesas quer fazendo empréstimos e outras fontes de de financiamento que não sejam minhas fontes próprias regulares que depois mais tarde eu não terei recurso para pagar então estaria a me colocar numa situação de insustentabilidade ou seja no futuro as pessoas a quem eu recorri para o empréstimo poderiam dizer não devolva-nos os valores emprestados e eu dizer não estou sem valores e o meu rendimento infelizmente não é suficiente Encontra-se aqui o exemplo que eu vou apresentar só para terminar só para terminar então no âmbito da preparação do próprio orçamento geral do estado é olhado para esses elementos por isso não se fixa só despesas temos aqui alguns princípios do orçamento orçamento é anual é anual esse é um dos princípios do próprio orçamento e deve comportar nesse caso todas as receitas e despesas mas nós ao prepararmos o orçamento temos que ter presente esses elementos porque o que acontece se não nós poderemos correr a problemas de insustentabilidade por isso é que no orçamento geral do estado e consta do relatório da fundamentação do OGE que é uma das peças que compõe o próprio orçamento geral do estado nós temos indicadores fiscais estamos a falar do saldo global estamos a falar do saldo primário estamos a falar do saldo primário não petrolífero aqueles números são bastante importantes porque olha se olhar para essa proposta do orçamento geral do estado vou dar o exemplo para o saldo primário não petrolífero que é a nossa âncora fiscal usamos como variável para acompanhar a própria sustentabilidade também da própria política fiscal não é? para este ano há uma perspectiva de redução ou seja ele sai de um déficit de 7.7 que é déficit é perspectiva estimativa de execução 2022 para um déficit de 6,5%. Está-se a fazer correção e também em linha com a própria Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, que foi aprovada em 2020, em outubro de 2020, Lei 37,20, que estabelece que a política fiscal deve ser formulada e conduzida de tal modo que esse indicador de déficit primário não petrolífero, no médio prazo, situa-se em 5% do PIB ou abaixo do 5% do PIB. Portanto, esses elementos todos, não basta fixar a despesa, temos que ter presente a própria sustentabilidade fiscal e não somente a própria sustentabilidade fiscal, porque a questão da sustentabilidade fiscal pode impactar também a própria sustentabilidade da dívida, não é? Podemos recorrer a financiamento externo e depois, mais lá para frente, não haver recurso que é para fazer que as nossas despesas de funcionamento e nem para fazer para promover o crescimento através de despesas produtivas e também para amortizar o serviço da dívida contraídas no passado. Falando em dívida, não sei se o Maquiado quer falar, mas eu dirigiria aqui a palavra a Jones Dembo. O orçamento continua a ser significativamente financiado com recurso à dívida. Falou aqui há pouco o chefe do departamento, o Mbongo Manuel, quer a dívida interna, quer a dívida externa, e desta vez são quase que 33%, se não exatamente 33%. Há um histórico, entretanto, de grande controvérsia, não é? Nessa questão da dívida. O próprio Presidente da República já admitiu mesmo que várias vezes que esta é uma questão que serviu para alimentar, perdão, interesses alheios àquilo que são os interesses do Estado. Por que é que até o momento não se tem estado a fazer auditoria àquilo que é a dívida? Isso não estaria, de certa forma, estaria a responder àquilo que são as preocupações de vários setores da sociedade. Por que é que até o momento não se faz? Se calhar, antes do meu colega... Mas a pergunta mesmo para o doutor Jones. Não, o doutor Jones poderá depois complementar também. Primeiro, importa dizer que, a nível do Orçamento Geral do Estado, a maior parte, a maior fonte de financiamento não é a dívida. São receitas fiscais. Nós temos 67% das receitas são fiscais. A dívida representa apenas 33%. Era esse esclarecimento que eu gostaria... Apenas 33% num valor global de 20.1 mil milhões, não. Bilhões mesmo. Quando eu referi-me apenas, é apegando-se à sua deixa de que a maior parte do orçamento é financiado pela dívida. É nesse sentido. Agora, relativamente à questão de auditoria da dívida, primeiro, vamos partir pela questão do colega que disse accountability, a transparência, a publicação. Dizer que tem-se feito um grande esforço no sentido de melhorar a transparência. E um dos elementos que demonstra esse esforço é a publicação em 2020, ou seja, a submissão à Assembleia Nacional e a consequente aprovação pela Assembleia Nacional... Mas uma Assembleia Nacional... Esta lei foi aprovada por maioria pelo partido no poder, que é uma questão que a reprovação, por exemplo, ou o cartão vermelho que recebe da oposição é prova de que não vai ao encontro daquilo que a expectativa quer da oposição e de uma grande maioria, mesmo também da academia e uma grande franja da sociedade. Não, a lei é uma lei, e eu recomendo aos nossos radio-ouvintes a lerem essa lei, está disponível no site do Ministério das Finanças e isso é um sinal de transparência, porque a lei está disponível, é pública... Mas a transparência não passaria também por permitir a auditoria da dívida? Eu vou chegar a esse ponto, eu vou chegar a esse ponto... Leis em Angola são várias... Eu vou chegar a esse ponto, portanto, nós temos essa lei e a lei estabelece um conjunto de instrumentos de própria gestão das finanças públicas, ou seja, que visam a implementação da política fiscal. E esse documento vem reforçar também a própria transparência. No domínio da dívida, o que é que acontece? Pronto, antes de me referir no domínio da dívida, nós temos que saber que o Orçamento Geral do Estado é um instrumento anual, conforme eu já disse, dentre os princípios consta a anualidade. E, na medida que o Orçamento Geral do Estado é executado, tão logo a Assembleia Nacional a aprovar, e ela entra logo, vai entrar em execução, na medida que é executado, existem timings de reporte. Estamos a falar de transparência. Nós temos aqui a questão do relator de balanço de execução do Orçamento Geral do Estado, que é um documento trimestral, é publicado trimestralmente, e consta do site do Ministério das Finanças. Está disponível para todos, não precisam pagar nada. Mas esse relatório é feito pelo próprio governo? Claro, mas e aprovado por quem? Pela Assembleia Nacional. E a Assembleia Nacional é um órgão, onde estão lá presentes, nesse caso, os representantes do povo, eleitos pelo povo, os deputados. Portanto, os cidadãos têm os seus representantes a nível da Assembleia Nacional para aprovarem esse documento. E depois, temos também a conta geral do Estado. A conta geral do Estado, que é submetido à apreciação da Assembleia Nacional pelo Poder Executivo, porque é uma forma de relatar aquilo que foi feito com o recurso público, em linha com o que está programado ou que esteve programado no Orçamento Geral do Estado. E a própria conta geral do Estado não é apenas avaliada, não é apenas avaliada só a nível da Assembleia Nacional. Ela também é avaliada a nível do Tribunal de Contas. Portanto, nós estamos aqui a falar de entidades externas ao Poder Executivo que fazem, nesse caso, avaliação, vistoria de conformidade e não só da forma como é que é gasto o dinheiro público. Matheus Macchiade, olha para estes relatórios e o facto de Assembleia Nacional aprovar algumas leis que, em seu entender, conformam aquilo que é o sentido de transparência, não seria a auditoria, tal como está a ser aqui questionado, uma forma de mostrar uma melhor clareza, uma melhor, perdão, forma de transparência do próprio processo do erário? Ok. Bem. Ou do próprio Orçamento Geral do Estado. Vamos aqui falar do Orçamento Geral do Estado. Angola passou por períodos muito difíceis, desde 1973 até mais ou menos 2002. É muita guerra, foram quase 27 anos de guerra. Depois de 2012 até mais ou menos 2014, 2008, 2011, 2012 e 2013, Angola viveu os melhores períodos de muito crescimento económico, muita produção, muita riqueza. A questão é que nós fomos, por exemplo, em África, num período de 10 anos, um país que, efetivamente, mais cresceu. Estamos aqui a falar de uma taxa em torno de 10%. O Centro de Estudos de Investigação Científica da Universidade Católica tem esses números. Eu tenho aqui o receio, não é? E, aliás, eu digo que esse foi o período em que também mais se desviou fundos, não é? E, se calhar, se esses recursos foram desviados, fossem efetivamente colocados na economia sobre a forma de despesa pública, investimento e etc., nós teríamos hoje uma economia muito, muito, mas muito, muito robusta. Portanto, o custo da corrupção em Angola foi muito alto. Hoje o custo da corrupção em Angola é os nossos irmãos que estão a passar fome, é a pobreza e a situação, efetivamente, calamitosa, situação económica e social das famílias. E parece que não precisa ser muito inteligente, muito smart para perceber que o verdadeiro ou o maior problema que nós temos aqui é transparência e o grande problema que temos aqui é efetivamente de corrupção. E nós precisamos dar passos largos para isso. Por isso é que tem, a nível das finanças públicas, eu não sei se já ouviram, a metodologia PEFA, que é Public Expanditure and Financial Accountability. já há muitos países como a Nigéria que estão a fazer isso, é uma iniciativa para os países do G7. O Ministério das Finanças parece que deu um passo para ir em 2018, mas não chegou, parece que não, eu não sei, os colegas de calé aqui podem clarificar isso, não é? Mas o que é que eu sinto? Eu quando olho, por exemplo, o relatório, o relatório de execução orçamental, claro, estão lá os números, mas só de saber que foi feito pelo Ministério das Finanças sem auditoria, eu não posso, eu não deposito nenhuma confiança, qualquer cidadão que seja intelectual não deposita. E depois, mesmo que for aprovado em parlamento ou a conta geral do Estado, sabemos que nós temos aí um grande desequilíbrio no sentido de que a oposição tem aí, não tem, não há, o governo, o partido não poder ter maioria parlamentar, então coloca-se essa questão. Nós já ouvimos vários debates, a oposição tem falado sistematicamente ou constantemente sobre se fazer uma auditoria, eu não sei por que é que não se faz auditoria. Eu já ouvi, os colegas também já ouviram e devem ter ouvido melhor do que eu porque estão no Ministério das Finanças, há casos de roubos, há casos de burla, e eu não vou citar a instituição que eu tive, eu já trabalhei, vou lhe confessar, eu já trabalhei, já prestei serviço durante nove meses a uma instituição pública. e as instituições públicas em rigor, elas funcionam quase da mesma forma. E depois, eu já estive em salas com presença do Ministro da Justiça, Secretário do Estado para as Finanças e assim, um conjunto de identidades com aprovação de relatórios que eu participei e eu não acreditei, porque não podia, ultrapassar o meu superior hierárquico, relatores que eu cheguei e disse, então isso não pode ser aprovado. Do ponto de vista da análise técnica, eram relatores que deveriam ser reprovados. Deviam ser reprovados, tinham que se fazer uma verdadeira auditoria. E depois tem aqui o tema da auditoria, e às vezes quem faz auditoria é uma empresa que pertence aí os conflitos de interesse. Então, me dizer que a Conta Geral do Estado passa, os relatórios passam para o Tribunal Constitucional, isso para mim... De contas, no caso. O Tribunal de Contas, Isso não significa nada. Pois bem. Pelo menos não, mas eu acho... Eu levo essa questão, Jorge. Sim, faça o favor. Obrigado, Presidente Alfonos. Debateu-se aqui um tanto sobre a questão do controle da execução do orçamento, a questão da dívida pública. Para si não faz sentido, e eu vou repetir a pergunta que já fiz também ao Dr. Ngombo Manuel. Não há... Não vê interesse ou necessidade de clarificação daquilo que é o processo de orçamentação das despesas e receitas públicas por via de uma auditoria externa, por exemplo. Repare, esse interesse... Há, devido a várias iniciativas que o Ministério das Finanças tem vindo a conduzir junto com os parceiros internacionais. E aqui, portanto, sem ainda falar concretamente dessa parceria que o Ministério das Finanças tem, eu gostaria aqui, se calhar, de tocar um pouquinho sobre a questão do controle da execução do orçamento, porque falou-se aqui a questão da necessidade da transparência do processo de execução orçamental. Bom, é muito bom que o Pimentel, enquanto cidadão, está preocupado, não é, com o destino dos impostos, não é, que paga. Isso é muito importante. E é isso que nós, enquanto cidadão, devemos exigir dos nossos gestores orçamentais, onde quer que nós estejamos. A nível do orçamento, além do cidadão ter essa responsabilidade de controlar o orçamento e saber de facto exigir a responsabilidade dos seus gestores, é também a responsabilidade de controle da execução do orçamento, o próprio Tribunal de Contas que aqui uma colega mencionou, mas também a nível da própria administração pública, o titular do pre-executivo tem um serviço especializado, que no caso é a própria EGAI. A EGAI vem aqui de facto ajudar aquele processo da auditoria da despesa das dívidas que vêm sendo acumuladas ao longo desse período. Hoje, todas as dívidas consideradas como atrasadas já não passam simplesmente pela certificação do Ministério de Finanças. Primeiro, há um processo que deve ser obedecido, devem passar a EGAI, que deve avaliar, certificar essa dívida e posteriormente o processo ser remitido ao Ministério de Finanças para o seu devido pagamento. Além disso, também o esforço que o Executivo tem aqui na Veste do Ministério de Finanças tem estado a empregar no âmbito daquilo que são as regras do controle da execução da despesa e temos estado a verificar o nível dos diplomas que são aprovados para o controle efetivo da própria despesa. A responsabilidade, os relatórios são exigidos por parte dos institutos orçamentais, não é que condiciona de certa forma a disponibilização dos recursos. E vou dar aqui um exemplo no caso do programa de combate à pobreza. Os municípios têm mensalmente a disponibilização de aproximadamente 28 milhões de contas por mês no âmbito do programa de combate à pobreza. entretanto, estes municípios, as administrações municipais são exigidos a remeter mensalmente um relatório de prestação de contas. A não remissão deste relatório de certa forma condiciona a transferência de recursos para o mês seguinte. Portanto, o que nós temos estado a verificar aqui é um certo cumprimento por parte dos gestores na prestação de contas com recursos que são alocados. além desta exigência, desse reforço que é feito a nível das regras de execução do orçamento geral do Estado, temos também os controladores financeiros a nível do Ministério das Finanças que de certa forma também têm ajudado a acompanhar, ajudado a controlar a execução por parte dos órgãos. A nível da transparência, a transparência de facto é fundamental e é um princípio clássico a nível do orçamento e a transparência nós estamos a falar na verdade da disponibilização da informação acerca quer do processo de preparação como do processo de execução do próprio orçamento e em termos de transferências eu lhe digo que na verdade o Estado Angola tem estado a melhorar nesse sentido. Não estamos nos patamares dos outros países que naturalmente poderíamos aqui ter como referência em termos de transparência mas temos estado a verificar progressos nesse âmbito e aqui não é o que digo nem o Ministério da Finança mas na verdade os próprios relatórios internacionais aqui quem avalia o nível de transparência no nível de país nós temos a falar aqui do IBP que é o International Budget Partnership que na verdade avalia o grau da transparência do orçamento dos países e aqui são avaliados um conjunto de oito documentos por exemplo estamos a falar aqui na questão da produção do relator de execução do orçamento trimestral estamos a falar aqui do relatório anual do orçamento geral do Estado mas esses relatores perdão esses relatores que são apresentados refletem aquilo que efetivamente acontece há casos e é sabido há casos de projetos e programas que são inscritos num determinado exercício económico mas que depois se reveem novamente no exercício logo a seguir de que forma é que neste sentido por exemplo se pode falar em transparência pois pronto essa questão que colocou é interessante mas é importante esclarecer uma coisa muitas vezes quando nós verificamos um determinado projeto que foi orçamentado aqui a título de exemplo o ano passado em 2022 mas ainda assim o mesmo projeto está a ser orçamentado em 2023 o que pode acontecer é que o projeto orçamentados e até cabimentados sim exatamente repare isso depende também do custo inscrito para o projeto se o custo for repartido ao longo dos anos então faz sentido manter esse projeto orçamentado no próximo exercício mas também temos situações em que a execução física daquele projeto não é a obra foi concluída mas entretanto a execução financeira não correu a 100% então é preciso orçamentar aquele projeto e registrar também a execução financeira mas tem havido esse esclarecimento nos orçamentos pelo menos por aquilo que se tem verificado há inclusive economistas não digo eu que sou leigo nesta matéria por assim dizer mas há economistas há institutos académicos que reprovam e que têm chamado a atenção para a necessidade de se esclarecer assuntos desta natureza por exemplo como é que o Ministério das Finanças esclarece situações de casos de duplicação de orçamento que já foram inclusive cabimentados sem qualquer explicação técnica ou pelo menos por parte do Ministério das Finanças a menos que não saia público não sei não olha eu penso que pronto eu penso que quem tem estado atento a discussões do orçamento quer a nível da generalidade do Parlamento da Assembleia esse esclarecimento na verdade tem sido prestado inclusive são os próprios deputados que questionam por que aquele projeto que nós reparamos no exercício transato ainda consta neste orçamento o esclarecimento todo é fornecido portanto voltando aqui eu me referi a questão da transparência como bem referiu não estamos a dar passos estamos a sair de um processo o que eu referi muito bem estamos a sair de um processo de crescimento não só do ponto de vista não só do ponto de vista da economia mas também em termos de maturidade de gestão e nesses termos os nossos parceiros sociais internacionais têm trabalhado muito com 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 executivo no sentido de melhorar aquilo que é a transparência das finanças públicas há inclusive trabalho que o ministério das finanças tem feito e aqui meu colega Bongo tem acompanhado de perto que é o gabinete de relações internacionais que vai depois aqui esclarecer em que de facto temos estado a verificar um certo um certo desenvolvimento daquilo que são os trabalhos de transparência e permita-me só que também adicionar um elemento por exemplo entre os documentos medidos pela IBP não é para avaliar o nível de transparência orçamental é a questão por exemplo da produção do orçamento do orçamento cidadão este é um documento que na verdade é muito importante e aliás o ano passado houve um roteiro não é a nível das universidades das escolas em que o Ministério de Finanças esteve aí a esclarecer o que é orçamento como é que é feito o orçamento o debate entre os estudantes não é para tentar explicar o que é esse importante instrumento do governo portanto eu penso que os passos estão cedados não é mas a questão da auditoria e eu insisto nisso que é uma solicitação de quase todos os setores da sociedade de Angola vou falar assim está em carteira os angolanos poderão contar com uma auditoria ou é algo que o Ministério das Finanças vai analisar para os próximos tempos e que não passa assim tão perto quando 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 comenteu referem a auditoria é refeje a uma auditoria porque o Tribunal de Contas o que faz é o que? É auditoria pública não vou ser claro nesta questão porque a auditoria pública o que se trata é que não existe uma espécie de confiança falta confiança dos cidadãos nas instituições públicas quem está no Tribunal de Contas é visto como alguém ligado ao próprio governo ou ao próprio partido que governa o país quando fala por exemplo na aprovação das leis relativamente ao orçamento geral do estado ou outras sob o controlo da despesa da despesa pública também é maioria por parte do partido no poder no caso o MPLA nesse caso como é que com uma grande franja da sociedade repito há uma boa parte da academia que tem estado a pedir que se faça uma auditoria àquilo que é orçamento geral do estado ou a despesas do orçamento geral do estado e também os próprios deputados quando o aprovado do orçamento normalmente não aprovam há sempre aliás pode ver aqui só para recordar neste orçamento que foi aprovado agora no dia 16 na generalidade há 117 votos maioritariamente do MPLA a FNLA e o PRS e também a UNITA estiveram do outro lado a UNITA esteve contra o orçamento enquanto os outros dois partidos abstiveram-se como é que se explica essa posição há de facto sente que existe uma concordância nos orçamentos que têm sido aprovados apesar deste ponto que a sociedade desse sinal que a sociedade vai dando Vendel eu se calhar eu lhe faria a mesma pergunta na verdade isso é histórico não é? é histórico essa questão de pronto entre os deputados da Assembleia termos grupos que de certa forma não concordam com aquilo que é a proposta do orçamento geral do estado é mais um tema político do que o próprio é histórico é o seguinte nós estamos em democracia e os deputados estão no direito de aprovar ou não aprovar uma proposta este que apresenta um fundamento no entanto o que nós podemos dizer aqui nem sempre consegue-se agradar gregos e troianos é muito difícil nem o próprio Cristo conseguiu agradar toda a humanidade mas o que nós podemos dizer aqui é que o orçamento foi preparado com base em fundamentos Cristo conseguiu agradar os pecadores o orçamento foi 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 preparado com base em fundamentos técnicos não é? e é verdade que a população gostaria de ter todas as suas necessidades supridas o orçamento é um documento anual a questão da necessidade da população esse é um outro tema o que está aqui em causa neste momento é mesmo a auditoria daquilo que é dívida essa questão da auditoria permita-me só deixa-me só deixa-me só concluir essa questão da auditoria essa questão da auditoria a dívida pública a dívida pública hoje por hoje imagina a nível da transparência se for ao site do Ministério das Finanças ou da própria gestão da dívida nós temos praticamente toda a informação da dívida pública mas parece que eu sinto não sei se talvez seja a impressão minha existe uma alergia parece em se fazer auditoria não 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 existe isso o que acontece é o seguinte o que que acontece nós temos nós temos e o meu colega Júnior já disse temos os órgãos não é de controle a nível interno estamos a falar do executivo ele falou dos dos controladores a nível do Ministério das Finanças falou da IGAI por exemplo e temos órgãos de controle externo fiscalização externa estamos aqui a falar da do Tribunal de Contas estamos a falar da própria Assembleia Nacional o que que acontece ainda que for feita uma auditoria porque aqui por exemplo o meu colega de painel ou maquiado ele disse que não ele disse olha esses números que aparecem nos relatórios de execução trimestral do OGE são números que eu não concordo mas os números passam pela Casa das Leis passam pela Assembleia Nacional por exemplo os próprios números são analisados não é a nível do Tribunal de Contas e mais o Tribunal de Contas às vezes pede acesso ao sistema que é para conferir se os números são mesmo aqueles o que significa o Tribunal de Contas está aí a Assembleia Nacional está aí agora se vier uma outra instituição as pessoas vão levantar o mesmo problema de credibilidade isso já não é um problema de transparência isso é um problema que as pessoas estão a levantar relativamente credibilidade e mais ele me referiu ele me referiu sobre sobre o processo PEFA que na verdade é um processo de avaliação da despesa pública com base naturalmente aos padrões as boas práticas internacionais tem o critério de avaliação indicadores e por aí fora agora foi submetida essa avaliação e foi a pedido porque isso é a pedido do país o país é que pede através do naturalmente do poder executivo então o que nós estamos aqui a dizer a questão aqui eu consigo perceber que a questão aqui não é não é o reporte a questão que pelo menos que o colega aqui o Maquiado faz transparecer é a credibilidade nas pessoas e nas instituições e tem-se feito esforço nesse sentido hoje por exemplo fala-se do combate à corrupção e por aí fora há leis há pronto temos visto também casos temos visto casos relacionados a esse tema a tona e portanto há necessidade de se melhorar sim há necessidade mas nós não podemos levantar a questão da transparência não podemos se calhar estaríamos inclusive a fazer uma confusão aos nossos ouvintes relativamente a questão da transparência e da auditoria porque a transparência está aí há espaços para melhoria sim há mas a transparência tem-se dado passos tem-se dado passos significantes no que diz respeito à melhoria vou concluir vou concluir já eu posso dar um exemplo aos porós por exemplo o IGAP a nível das privatizações publica informação em tempo real sobre as privatizações tem um dashboard o próprio IGAP sobre despesas de combustível publica informação em tempo real sobre as despesas de combustível tudo isso são indicadores de transparência no orçamento geral do Estado por exemplo desde 2022 consta informação de quanto é que o Estado pretende gastar com os subsídios a combustível isso também são indicadores de transparência os 9 bilhões desse orçamento geral do Estado que vão direcionados ao pagamento da dívida e dos juros se por assim dizer como é que se pode não seria por exemplo ideal não posso aqui utilizar esses adjetivos que houvesse uma publicação clara daquilo que de facto se vai pagar como é que se contraíram tais dívidas porque é que se vai pagar tal dívida bem as dívidas as dívidas em que é que foram aplicadas ou aplicados tais dívidas não mas se for olhar para os documentos da gestão da dívida que é um dos órgãos tutelados pelo Ministério das Finanças tem informação sobre as dívidas e tipo de instrumento e por aí fora essa informação está aí essa informação está aí quer do ponto de vista de programação todos os anos deixa que eu lhe diga todos os anos é publicado o plano anual de endividamento tão logo que o orçamento é aprovado segue o plano anual de endividamento por que que esses instrumentos são publicados isso e mais são indicadores de transparência transparência é bom que eu que deixemos isso bem claro são indicadores transparência por que que esses instrumentos são publicados porque a população não é nós falamos aqui dos órgãos que fiscalizam a própria execução do orçamento geral do estado deu exemplo de projetos que são concluídos ou seja que já tenham sido concluídos mas aparecem nos outros orçamentos meu colega Jones muito bem fez aqui o devido esclarecimento mas como é que as pessoas dão conta disso porque temos as peças todas disponíveis para todo mundo todas as peças do orçamento geral do estado estão disponíveis para todos e a população também é chamada no próprio processo da fiscalização mas bem que queria dizer alguma coisa demorou mas chegou eu acho que pronto vou concordar em parte com aqui com os colegas quando vão falando de evolução em termos de transparência recentemente foi publicado alguns dados do índice Moibraim da fundação Moibraim Angola realmente está aqui a dar passos eu pessoalmente digo que sinto que está a dar passos em termos de transparência quando olho por exemplo os números dos terras de finanças nós encontramos realmente muitos dados sobretudo o Banco Nacional de Angola dá aqui os meus parabéns e mesmo a unidade de gestão da dívida pública há claro aspectos que é preciso ser melhorado mas a questão dos relatórios ainda deixam muito a desejar o Jones fez aqui menção que no âmbito do combate à pobreza as administrações são obrigadas a partilhar os relatórios de execução e assim por diante eu pessoalmente não é fiz um estudo para o Adra participei num estudo em que eu fui o consultor principal digamos assim e tive aí contatos com muitos desses relatórios e vou lhe dizer Edno vou dizer aqui grande parte dos relatórios que eu vi são realmente uma tristeza demonstra o que? que há falta de capital humano e depois houve províncias que não tinham relatório ou seja que deram relatório e os relatórios não diziam absolutamente nada então quando o Jones traz esse tema daqui do relatório eu fico tipo surpreso e depois tu tens aí tu recebes da administração um relatório que gastou sim YY mas depois não tem ninguém que pode dizer o contrário nosso problema já não vai ser só não é muito é realmente a credibilidade porque porque não podemos dar credibilidade a um estado que fiscaliza a si mesmo eu não posso fiscalizar a mim mesmo como as instituições não são em Angola independentes nós precisamos efetivamente de que? de uma entidade externa a não ser que haja aqui a tal famosa que eu acho que é o futuro da política da estabilidade em Angola estou a falar em termos mais mais epá estou aqui a falar da separação de poderes porque nós acreditamos que o tribunal constitucional é é é desculpa estou sempre aqui a confundir o tribunal de contas é estado aliás todos os tribunais é o que nós acreditamos acho que todo angolano não é acredita nisso a não ser que esteja numa posição eu fico feliz eu fico feliz Matheus Maquiade eu vou voltar assim daqui a instantes posso recolgar aos ouvintes que este é o programa debate essencial que vai ao ar todas as terças-feiras hoje temos em estúdios Ngombo Ngombo está Mateus Maquiade vou dirigir-me agora a Jones Dembo para um outro tema ainda ligado ao Orçamento Geral do Estado que tem que ver com aquilo que são as prioridades há uma grande pressão dos vários setores da sociedade que o governo acresce pelo menos em dois dígitos aquilo que é o orçamento dirigido à educação entretanto ao longo desses anos continuamos a ver que o governo não chega lá neste orçamento por exemplo chega na casa dos 7% não é para a educação porque que acha qual é a explicação que tem neste momento para que o governo não chegue à casa dos dois dígitos no caso para o setor da educação e da saúde não é muito bem obrigado Fementel de facto esta é uma é uma questão muito 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 interessante não é porque não apenas na verdade o Pementel que faz essa questão ou nossos ouvintes que querem saber mas também os próprios deputados questionam-se o porquê então que não podemos ter o 20% para a educação e 15% para a saúde não se fala em 20 fala em pelo menos dois dígitos ok em pelo menos dois dígitos 10% por exemplo 10% pelo menos reparem ao longo dos últimos anos o governo tem dado passos importantes relativamente a afetação dos recursos no setor social e neste ano não foi diferente se nós analisamos aqui deixa eu pôr desta forma se nós analisamos a despesa do ponto de vista da sua totalidade o orçamento como tal nossa totalidade aqui referi muito bem que o setor social tem uma fatia de 23,9% do total do orçamento entretanto se nós olhamos para a despesa efetiva aquela despesa que é efetivamente aqui para o Supremo Unasmo usado para o funcionamento das instituições de realização de projetos de investimento por parte dos órgãos aqui estamos a falar de uma participação do setor social de 43,5% aqui isto a retirar já o serviço da dívida estamos a dizer que o setor social tem a maior fatia do orçamento pronto isso para dizer que na verdade tem se dado só para esclarecimento neste orçamento está a dizer por exemplo a falar 46% 43,5% exatamente o setor social tem muito mais do que por exemplo aquilo que é canalizado para os órgãos de defesa e segurança correto afirmativo é exatamente isso porque houve um aumento neste orçamento por exemplo houve um aumento escreveu na semana passada o jornal Valor Económico por exemplo de que a inteligência militar e o ministério da economia os dois tiveram respectivamente a inteligência militar teve um aumento de 369% e o ministério da economia e planamento teve também um aumento de 257% como é que se esclarece isso quando o aumento para o setor social não teve na mesma ordem não repare que aqui nós estamos a fazer duas análises muito diferentes está a fazer uma análise uma comparação entre orçamentos atribuídos entre diferentes nós estamos a olhar para o setor como tal e o setor não é só serviço de informações militar conforme referiu ou o ministério da economia e planamento nós estamos a olhar para o setor como tal mas se tivéssemos a fazer um exercício para o ministério da educação por exemplo provavelmente teríamos também uma comparação mais realista e aqui temos mais dados mais eu vou esclarecer isso da seguinte maneira olhando aqui por exemplo o trabalho que fez o Valor Económico para este orçamento as verbas propostas no caso para os diferentes organismos ministeriais temos aqui para o ministério da defesa por exemplo e veteranos da pátria um valor que ronda os mais de oitocentos mil milhões de quanzas isso para o ministério da defesa certo para o ministério do interior temos temos um valor que ronda os setecentos quase setecentos e oitenta mil milhões de quanzas quando para a educação temos muito menos ronda ali os cento e sessenta mil milhões de quanzas qual é a explicação que dá neste sentido refere-se para para o ministério da educação ou para o setor da educação não para o setor da educação quanto é o que está aqui tem uma digo para o ministério da educação porque para o ministério do ensino superior ainda que juntando os dois os dois ministérios não chegam os dois juntos não chegam os quatrocentos mil milhões de quanzas pois repare que se nós estivermos a falar da educação a educação não é apenas o ministério da educação que gizem-se a próprias políticas os governos provinciais executam despesas com a educação e pronto portanto se nós devemos avaliar despesas com a educação o setor social como tal nós temos que avaliar na globalidade aquilo que é associado para incluindo a merenda escolar incluindo exatamente não podemos simplesmente fazer essas comparações entre o setor da educação levar uma fatia apenas de x e aí está nós estamos esperando aquilo que é o processo que nós estamos aqui a promover que é o processo da desconcentração financeira mas não é possível não é possível dirigir-se um bocadinho mais dinheiro dar um bocadinho alocar mais recursos ao Ministério da Educação mas isso tem sido feito o Pimentel tentou fazer uma comparação daquilo que foi a verba atribuída ao Ministério da Educação comparativamente ao exercício anterior não aumentaram estou a dizer dos pontos percentuais mesmo sim sim é isso que eu estou a dizer não é se nós se nós olharmos se nós olharmos para o setor da educação como tal na sua globalidade na sua globalidade nós estamos a falar aqui do aumento de 25,1% comparativamente ao orçamento 2022 e para o setor da saúde cerca de 45% portanto se nós olhamos para o setor social como um todo a maior fatia atribuída a este setor setor social destacamos aqui conforme bem referiu o setor da educação da saúde aliás repare que um dos setores a nível da administração pública que todos os anos tem exceções em termos de admissão de novos de novos funcionários é o ministério da saúde ou educação e quando nós estamos a falar de recrutamento de admissões não estamos a falar simplesmente do ministério da educação mas quando fala por exemplo essa resposta que dá relativamente ao aumento de técnicos do setor da saúde e da educação acredita que é satisfatório tendo em conta aquilo que é a realização social não digo realização social mas aquilo que vai no que se refere por exemplo a questão do contrapeso entre aquilo que é o salário que recebem e a realidade que encontram no mercado por exemplo a questão salarial é de facto outra questão que tem sido aqui apresentada pelos e até porque o ministério das finanças a ministra das finanças já disse que apesar da greve que vai acontecendo um pouco ao longo dos tempos não haverá qualquer aumento para este ano no setor da educação nem mesmo a redução daquilo que é a proposta a proposta do ministério pelo menos do sindicato dos professores relativamente ao IRT é preciso dar que folga ao orçamento e para fazer esse tipo de ajustes é preciso receita e aqui nós não é possível tirar um bocadinho da polícia um bocadinho dos militares e pôr ali na educação não é possível tirar um bocadinho do planeamento um bocadinho dali não é possível fazer esse ajuste olha ainda bem ainda bem Pimentel que aqui apresentou a questão do planeamento que houve um esse incremento substancial a nível do orçamento mas se calhar era bom perceber o porquê que aumentou neste magnitude o que está previsto em 2024 mas é prioritário ter o planeamento com muitos aumentos em detrimento da educação e da saúde não, calma calma por isso que eu questionei o que está previsto em 2024 pois bem vamos ouvir a explicação o censo a relação do censo em Angola é preciso garantir verbas antecipar verbas para o Ministério da Educação enquanto reitor deste processo para criar as condições para o processo do censo que se prevê em 2024 essa resposta também é válida para os aumentos que tiveram os Ministérios da Justiça não da Justiça da Defesa e do Interior mas os aumentos não são tão significativos se reparar aqui o aumento da Defesa e Segurança não é? tudo vai aqui aumenta apenas de 9% comparativamente a hoje em 2022 não é? não estamos a verificar aqui aumento substancial mas ainda assim é muito importante percebermos porque quando se fala ao invés de Defesa e Segurança quer-se aqui pensar que o país não precisa também de Defesa e Segurança não é? não podemos pensar também assim se olharmos para a estrutura em si da despesa ou da despesa do próprio setor da Defesa e Segurança grande parte dos verbos na verdade são alocadas são verbas destinadas à remuneração do pessoal portanto quer pessoal militar como pessoal paramilitar e civil portanto apenas uma fatia é destinada para a realização de outras despesas quer investimento público como a questão do apetrechamento técnico-militar desses próprios setores portanto grande parte da fatia nós olhamos aí cerca de 800 mil milhões mas não sabemos na verdade grande parte da fatia também é destinada à remuneração dos efetivos de ordem de segurança eu vou dirigir aqui também mais uma questão e já estamos a chegar ao fim desta nossa conversa vamos falar sobre o PIM é de domínio público que o PIM seria financiado através do Fundo Soberano não é? o Fundo Soberano seria descapitalizado para poder então financiar o programa de investimento ou seja de intervenção nos municípios entretanto este orçamento ainda traz dinheiro também para o PIM para as províncias qual é o esclarecimento que tem a dar? bem devo dizer primeiro que o Fundo Soberano foi descapitalizado o PIM a execução financeira e física só para o esclarecimento aqui descapitalizado já não há dinheiro no Fundo Soberano para financiamento do PIM é isso que está a dizer pronto o Fundo Soberano se os nossos rádio ouvintes bem se recordam em 2019 não é? foi descapitalizado e esse recurso naturalmente serviu para para implementar não é? o PIM que é o plano de intervenção nos municípios pronto agora naturalmente pretende-se dar sequência porque viu-se que o PIM era um instrumento e tem sido um instrumento muito importante não é? no âmbito da própria desconcentração financeira do próprio do próprio do próprio Estado e e também de maior aproximação a as próprias as comunidades não é? então pretende-se dar continuidade ao ao PIM naturalmente não deve-se continuar a a descapitalizar o Fundo Soberano que tem propósitos pelo qual foi estabelecido para efeitos do PIM e o que está-se a fazer e aliás isso é público quanto é que o Fundo Soberano já gastou com o PIM? pronto na altura foram cerca de mil milhões de quanzas de dólar desculpa mas o valor na altura de que dispunha o Fundo Soberano eram quase que 5 mil milhões não o Fundo Soberano quando foi criado teve uma dotação de 5 mil milhões de dólar naturalmente o dinheiro não fica aí parado o Fundo Soberano fez investimento fez investimento em ativos imobiliários e outros tipos de investimento e tem uma política de investimento tem um regulamento de gestão não é? e dentro dessa própria política de investimento está estabelecido até quanto é que o Estado pode retirar não é? no próprio Fundo Soberano ou seja por outras palavras e em que circunstância deve retirar? por outras palavras este dinheiro que estava no Fundo Soberano foi muito bem aplicado bem o dinheiro o dinheiro do Fundo Soberano tem sido aplicado até agora nós tivemos foi retirado o recurso do Fundo Soberano para para o PIM nesse caso primeiro temos que saber o que é o Fundo Soberano o Fundo Soberano é um instrumento financeiro que nós temos não é? pelo qual e que serve para para os seguintes propósitos que é maximização da riqueza não é? a poupança intergeracional basicamente por esses objetivos e naturalmente faz investimentos quer a nível nacional como a nível a nível a nível internacional o Fundo Soberano não foi criado para financiar nesse caso vamos assim dizer infraestruturas no âmbito vamos supor programa de investimento público fez recurso fez recurso ao Fundo Soberano para para efeito do PIM não é? e viu que os resultados estavam sérios e tem sido positivo porque temos temos visto escolas a nível das comunidades temos visto hospitais e por aí fora agora essa questão sobre 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 a utilização dos recursos do Fundo Soberano o Fundo Soberano tem o seu reporte e as pessoas devem ter acesso a esses reportes e eu digo aqui e pronto está pegando também é um ponto que uma constatação que aqui o meu colega Maquiad teve e fez nesse caso relativamente a uma das participações suas em digamos assim um serviço juntamente com entidades públicas o apelo que eu deixo aos rádio ouvintes é se observarem qualquer constatação de anomalia que não se calem reportem junto das instituições que estão disponíveis façam reclamação e depois a nível do próprio executivo existem unidades de controle interno e essas unidades vão ativar os seus mecanismos para poderem fazer as devidas diligências e apurar se houve ou não desvios de fundo ou coisas gêneros e remeter para outras instâncias portanto isso é muito importante relativamente ao PIM para concluir o PIM vai ser continuado não é não naturalmente com fonte de financiamento o fundo soberano mas com outras fontes de financiamento conforme o próprio titular do poder executivo já referiu que estão a ser estudadas e avaliadas Maquete queria ter a palavra ou já sentiu o ultrapassado sim sim na verdade era sobre o que o João estava a dizer o tema aqui das receitas o Edno tinha feito a pergunta se não se podia aumentar mais alguns pontos percentuais aqui na cota a parte que saúde e educação tem eu até queria dizer queria tomar palavra para dizer que essa pergunta os nossos colegas se calhar não poderiam responder porque é mais uma decisão política sim claramente mais uma decisão política só quero dizer que eu acho que já há algum tempinho atrás dizia-se que não o crescimento económico está a ser colocado em causa porque dá-se mais a defesa e segurança e menos a saúde educação e etc hoje se calhar essa questão já não faz sentido levantar agora mas se olhamos aqui para essa estrutura vamos perceber que saúde educação tem um pouquinho mais ou tem mais do que defesa e segurança a minha questão é saúde e educação melhorar melhorou as condições em termos de saúde melhoraram o setor da educação progrediu eu acho que não então percebi hoje tenho entendimento que o nosso verdadeiro e grande problema não tem a ver com o quanto se dá mais nosso problema tem a ver com qualidade de despesa pública mas essa qualidade não tem ligação com aquilo que é o valor que cada um primeiro com pouco fazer bem quando se faz bem com pouco faz-se bem com o mundo já pensou por exemplo eu vou voltar aqui aos papéis do valor econômico já pensou por exemplo neste dinheiro que o ministério da defesa recebe 800 mil milhões se o ponto de vista for esta a qualidade da despesa daquilo que se usa se o ministério da defesa ficasse com 164 mil milhões eu acho que é assim quanto ao ministério da defesa não é se eu tiver que trazer aqui um contexto recente de guerra recente e agora as invasões que têm sido feitas a Rússia invadiu a Ucrânia então acho que para manter a estabilidade se calhar sempre fez sentido mas agora eu trago aqui a questão eu acho que nós temos aqui alguma dificuldade de estabelecer prioridade eu olhei para o orçamento e vi por exemplo que a casa do presidente da república recebe próximo de 217 mil milhões que é um orçamento que é uma cota a parte superior a da maioria a maior parte das províncias e mesmo no que diz respeito aquilo que é injetado ou que deve ser ou deverá ser injetado por tema da pobreza pronto eu não tenho necessariamente crítica mas é uma questão a levantar sobre se conseguimos fazer um discernimento mais real daquilo que é ou não é prioritário temos dois minutos temos dois minutos apenas para terminar o programa vou dar trinta segundos aqui ao doutor Jones obrigado pronto era só primeiro para tentar aqui esclarecer a questão do aumento verificado pelo meu colega aqui do painel relacionamento da casa militar tem que ser mesmo bastante na verdade na verdade se nós verificamos a proposta do orçamento geral de estado 2022 vamos ver que na verdade nós temos aí um dos órgãos orçamentais que fazia parte da proposta temos aí o gabinete de obras especiais este órgão nos termos do atual estatuto orgânico da casa militar passou a integrar a casa militar daí que nós estamos havendo na verdade um bolo o aumento no orçamento da casa militar mas na verdade é cor da fusão é da integração de um antigo órgão para a casa militar mas em termos de mensagem em termos de mensagem pronto o que eu queria aqui deixar pronto para o nosso público ouvinte é continuar a apreciar discussões sobre o orçamento geral de estado é um documento é um instrumento do cidadão pois estamos aqui perante a alocação de recursos públicos e como cidadão nós temos então a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento acerca do tema e também de exigir dos nossos gestores orçamentais a nível dos nossos municípios de como que são efetivamente alocados os recursos disponibilizados no orçamento geral de estado bom Manuel tem os 30 segundos também bem o que eu diria em termos de mensagem para os nossos rádio ouvintes é que a fiscalização da execução do próprio orçamento geral de estado não se limita aos órgãos internos se referirmos aos órgãos executivos e nem sequer aos órgãos externos que foram aqui mencionados como o tribunal de contas e também a assembleia nacional todos porque o orçamento é de estado e que está em causa é a vida de todos nós portanto todos os rádio ouvintes ou os cidadãos angolanos são chamados a fazerem essa fiscalização e sempre que constatarem alguma anomalia daquilo que foi planeado que consta da proposta do orçamento geral do estado e que não não esteja a ser executado em conformidade que dirijam-se a as instituições de direito através de canais próprios façam chegar as suas reclamações para que os órgãos de direito possam acolher essas reclamações e darem o devido tratamento Pois bem resta-nos apenas tempo para agradecer mais uma vez os convidados Bongo Manuel chefe do departamento de programação macrofiscal do Ministério das Finanças muito obrigado Obrigado Agradecemos também Jones Dembo chefe do departamento dos órgãos de soberania da administração central não setorial e o economista Mateus Maquiade a si caro ouvinte também agradecemos por ter estado aí desse lado já sabe que o próximo programa volta na terça-feira próxima passa aqui a redundância este programa pode ser novamente acompanhado amanhã quarta-feira a partir das nove horas e também na página do facebook da Rádio Essencial até lá até lá